Eita glória, se for pra falar de um grande amor, vamos falar de Jesus nosso Senhor. Muito bem, amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, hoje é dia 25 de novembro de 2024, nós estamos saindo de uma festa abençoada, meu Deus, a presença de Deus foi forte, constante, uma presença fortíssima pelos nossos rostos, vocês veem que nós estamos cansados, foram muitas horas de festa, mas nós estamos aqui, irmãos, como quem sonha, gratos a Deus, né? Eu e minha negra não poderíamos deixar de fazer esta oração da manhã, estar aqui com vocês, depois de tanta festa, tanta alegria, fazer uma oração de gratidão, né amor? Agradecer a Deus por tudo, pai de Senhor, menininha, pai de Senhor. A pai de Senhor, meu pastor, a pai de Senhor, família pão da vida, como o pastor já falou, o momento de a gente agradecer, só Deus mesmo, pra nos dar essa alegria, né? É, três dias de festa abençoada, almas para o reino de Deus, com bênçãos, e eu creio, pastor, eu creio que muitas vidas foram alcançadas, cimentinhas foram plantadas, e eu creio que o próximo ano vai ser muitas bênçãos em nome de Jesus. Vai ser melhor ainda, né amor? Vai ser sim, a glória de Deus, tudo é pra ele, foram 21 dias de campanha, clamando, adorando, orando, buscando, porque os planos foram entregues naquele que finalizou, início, começo e fim, para a glória de Deus. É verdade, amor, e nós queremos agradecer a você que participou da festa, participou da festa de perto ou à distância, né? Nós tivemos pessoas que vieram de tão longe, né? Uma irmã Valdenice, Valdelice, que veio da Bahia, né amor? É sim, Valdenice. Lá de Governador Mangabeira, pegou o ônibus lá e veio pra estar aqui com a gente. Teve uma irmãzinha também que veio aqui de perto também, a bichinha Eliane, se eu não me engano, de Aracati, né? De Aracatidão de Bacau. Sim, é. Pessoal de Fortaleza, não vamos citar não, porque pode a gente esquecer. Mas a gente quer falar assim dessas pessoas que a gente nem conhecia, irmãos, vieram de tão longe, né? Vieram estar conosco, vieram nos alegrar o coração. E nós queremos agradecer nossos pastores que vieram, os pastores de São Luís do Maranhão, pastor Leônidas, pastor Ari, nossos pastores de Salvador Bahia, pastor Antônio César, pastora Carla. Nossos pastores de Alagoa, pastor Marcos, pastor Adjane, pastor Emanuel Ferro, pastora Gisélia, também veio o pastor David, sua irmã Dinha, pastora Dinha. É assim. Então a gente viveu momentos assim inesquecíveis, né? Momentos de muita gratidão a Deus. É só agradecer a Deus. Com a presença desse povo tão cheio de amor por esta obra, tão cheio de carinho. Nós glorificamos e damos louvor a esse Deus maravilhoso, né? É. E nós tivemos uma entrega, depois vocês vão ver, filmagem, uma entrega de almoço dos moradores. Foi tremendo, com tantos irmãos festejando conosco esses momentos. Tivemos um momento nas ruas, olha aí. Os momentos nas ruas onde os irmãos fizeram uma passeata para Jesus, saindo pelas ruas de Mossoró. Pastor Gabriel estava me contando, amor, que os comerciantes chorando na porta das lojas, chorando, né? Os irmãos louvando, cantando, adorando o nome de Jesus e os irmãos chorando, os comerciantes chorando, os comerciários. Nós acompanhamos por algum tempo, eu e a pastora, um percurso, eu tive que vir para o culto do lar. Então, irmãos, não tem como não agradecer a esse Deus tão grande, esse Deus tão maravilhoso. Nós tivemos também na nossa igreja uma super lotação, né? Uma lotação tremenda de irmãos. O estacionamento da igreja ficou tomado de irmãos, né? Esse aqui foi o primeiro dia. A imagem que você está vendo foi do primeiro dia. Foi da sexta-feira, né? É, no último dia, irmãos, não coube ninguém lá. Tinha gente demais, né? Muita gente. Para vocês terem uma ideia, a gente colocou mais de mil cadeiras e ficou gente em pé. Foi uma bênção de Deus. Então, nós queremos hoje agradecer a esse Deus, trazendo aqui alguns versículos. Aleluia. Né? Olha o que diz aqui, 1 Crônicas 16, 34, amor. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Olha o que diz Salmo 75, 1. Dar-nos-te graças, ó Deus. Dar-nos-te graças, pois perto está o Teu nome. Todos falam dos Teus feitos maravilhosos. Salmo 7, versículo 17. Darei graças ao Senhor por Sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo. Cantarei louvores. Aleluia. Olha aí. 2 Coríntios 4, 15, irmãos. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça o que transborde as ações de graça para a glória de Deus. Que beleza, né? Que coisa linda. Esse é o nosso Deus. 1 Tassalonicenses 5, 18. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias. Nós estamos agradecendo que a festa foi a maravilha. Mas agradeceríamos por qualquer coisa. Verdade. Até porque, às vezes, até as coisas que nos acontecem, que às vezes nós não gostamos, mas é para o nosso bem. Porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, né? Por isso nós damos graças a Deus por tudo. Agora estamos agradecendo a Deus por essa maravilha de Deus. Pela nossa festa de nono aniversário. Nove anos da Igreja Pão da Vida. Olha Salmo 50, versículo 14, amor. Glória a Deus. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Aleluia. Efésios 5, 20. Bando graças constantemente a Deus, Pai, todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Está vendo aí? Aleluia. Agora veja uma palavra muito forte da parte de Deus para nossas vidas, que é o que está escrito em 2 Coríntios 9, 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resultem em ações de graças a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E 1 Timóteo 1, 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me concedeu, que me deu forças e me concederou fiel, designando-me para o ministério. Louvado seja o nome de Jesus. Colossenses 2, 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém. Aleluia. Nós também tivemos o prazer de receber a irmã Teresinha, lá de Limoeiro do Norte, no Ceará, que estava na festa, veio nos dar um abraço depois da festa. Muito obrigado, irmã Teresinha. A irmã Bernadette veio de Goiânia. Pela quinta vez ela veio aqui, estando aqui. Ela nos trouxe esse leão aqui, olha. Achei lindo esse leão, representando o leão da tribo de Judá. Olha que leão lindo que ela trouxe para mim lá de Goiânia, né? Bonito, né? É de metal, ó. Lindo esse leão. Eu recebi, e a pastora também, muitos presentes que a gente vai mostrando no decorrer. Muitos mimos, é. É, muitos mimos dos irmãos, que a gente não pode mostrar tudo de uma vez, mas recebemos da irmã Marli. É a esposa do irmão Sérgio. Sérgio, lá de Fortaleza. Dos três filhos dele, né? Nos trouxe a caneca, ela deu essa caneca à pastora Jó Sanete, né? Caneca com a arte da festa. Aos nove anos da Pão da Vida. E trouxe também essa caneca aqui para o pastor Chico Chagas, a caneca do culto no lar, olha. Com as ovelhinhas, que lindo. E ela botou aqui de lado, povo lindo, povo amado, povo abençoado de Jesus Cristo, povo de Deus. E botou, eita glória, que o pastor gosta de falar. Eita glória, olha que lindo. Obrigado, irmã Marli. Nós recebemos a irmã Rita, e a irmã Marli trouxeram essa ovelhinha também. A irmã Aparecida, lá de Arapiraca, em Alagoas, trouxe também duas ovelhas, né? Deus abençoe. E aqui a irmã Rita de Cássia, obreira aqui da casa do Senhor, nos trouxe esse quadro lindo aqui, olha. Jeovagire. Jeovagire, o Deus da provisão. É, o Deus da provisão. Esse ano que está se aproximando, irmãos, é o ano da provisão. Eu creio. Vai recebendo a benção aí na sua casa, onde você está. Comece a profetizar, porque Deus vai realizar. E nós vamos agora fazer uma oração de gratidão a Deus. Essa oração é para dizer a Deus o quanto nós somos gratos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pelo Teu olhar misericordioso. Obrigado, Deus. Porque o Senhor tem nos dado, Deus. Tem, meu Deus. Tem nos dado, Pai, forças para fazer a Tua obra. Tem nos dado força, Deus, para realizar aquilo que o Senhor tem determinado aos nossos corações. Mas, Deus, Tu és tão maravilhoso que o Senhor tem levantado vidas, irmãos e irmãs, no Brasil e no mundo, Deus. Para estar conosco. Para ombrar conosco nessa festa. Sim, meu Deus. Nessa obra, ganhando almas para o Teu reino. Sim, meu Pai. E a nós, Pai, nos resta agradecer por tudo, Deus. Por esses três dias de festas que foram sobrenaturais. Sim. Muito obrigado, Paizinho. Abençoa, Deus, todos os irmãos e irmãs que são pão da vida à distância de pé. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Abençoa, Deus, nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras da casa do Senhor. Estende, Deus, a Tua mão santa, Deus, e derrama da Tua glória sobre a vida do Teu povo. Ergue, Deus, o Teu povo para caminhar firme na certeza de que o Senhor está no controle. É, meu Paizinho querido, meu Deus amado. Abençoa, Pai, os que têm votos e propósitos, os que desejam abençoar esta obra. Abençoa cada vida que tem abençoado esta obra. Abençoa nossas moderadoras, moderadores, nossas ovelhinhas no Brasil e no mundo, meu Deus. Estende, Pai querido, Deus amado, a Tua mão santa, a Tua mão poderosa sobre a vida de todos. É o que nós pedimos e agradecemos, Pai. No nome santo, no nome poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor dessa igreja, Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Renova as forças, renova as promessas, enche-nos da Tua santa e maravilhosa presença. É esse o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Paizinho querido, Deus amado, amém. Nosso coraçãozinho de gratidão. Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Eita, Deus bom. Beijo no coração, muito obrigado. Você é muito importante para Deus e para esta obra. Verdade. Deus te abençoe. Deus realize na sua vida as ricas bênçãos dele. Muito obrigado, irmãos. Vou fazer parte da família Pão da Vida. Deus abençoe. Fica na paz. Daqui a pouco tem um culto do lar. Vou estar com a pastora Ângela glorificando e exaltando o nome do Senhor. Fica na paz. Deus abençoe. Deus abençoe. É tempo de crescer, é tempo de amar. O Espírito Santo.